A entrevista que Renato Paiva deu, ele fala que tinha intromissão no trabalho dele, que a diretoria não apoiou ele quando saiu o desenho com o orelhinha de burro, que ele queria que o Bahia tivesse se manifestado publicamente. Parece que teve um embate com a Natália, que ela cuida do departamento de performance. Então, assim, ele traz algumas questões, mas parece que ele queria ter sido blindado pelo Grupo CIT. O Paiva tem uma característica, eu sempre friso, ele é uma pessoa inteligente, mas ele se vitimiza muito. Para quem é líder, você não pode se vitimizar nunca. Você é o responsável por tudo que acontece ali. Ele é o gestor. Então, quando o Bahia viveu bons momentos, essas coisas não foram elucidadas. Quando o Bahia caminha mal, que ele acaba saindo, aí elas vêm à tona. Então, eu acho que o ambiente interno não era dos melhores. Não creio que houvesse uma ação contra ele sem que aquilo fosse uma resposta ao próprio comportamento que o Paiva tinha. Porque eu tenho informações que ele isolava mais as pessoas que não vieram com ele. E ao contrário do que ele diz, né? Exatamente. Que tinha interferências. Exatamente. Então, é... Eu acho que era o desespero das pessoas vendo as bobagens que ele estava fazendo e tentando ajustar. Então, Ju, um sentimento aqui. Isso daí é só uma opção. O Valdemiro falou que o Rogério pensa em três, quatro anos e ir para o futebol europeu. Eu acho também que isso é verdade. E isso é lícito. Normal, né? É absolutamente normal. Acho que o Paiva também, ele queria se fixar dentro do futebol brasileiro. Que também é muito justo. É um país amplo, tem 20 clubes na Serie A. E que abriu essa brecha para... E que abriu. E só que ele não coordenou, ele não controlou muito bem a aceitação das críticas. Então, ele achava que se fosse criticado, iria, assim, queimar o filme para outros clubes. E aí teve sempre uma postura muito defensiva, muito transferindo e não assumindo quando ele deveria fazer o contrário. Você assume as coisas que estão acontecendo de certas e de erradas dentro da proporção que cabe ao treinador. Acho que ele vacilou nisso. Eu não posso, enquanto torcedor, enquanto analista de futebol, admitir que um profissional está para a frente das canas, seja do Bahia, do Vitória, de que clube for, Nelsinho, dizer assim. Nosso propósito é não cair. Isso denota falta de ambição. Você não precisa ser usurário, mas ambição você tem que ter. E o 16º, então, foi ótimo, né? Se é para não cair. Dentro do que ele falou. Outra, ele abriu a boca para dizer que trouxeram muitos miúdos. Eu não gosto de trabalhar com os miúdos. Ele criticou o diretor de futebol. E ele foi criando esses isolamentos, essas arestas, e foi criando os problemas para ele. Questões de relacionamento e tratamento. O embate que ele fala é porque ele disse que a Natália tinha embate com o seu preparador. O cara queria preparar errado, irmão. O Bahia do Renato estava começando a cansar nos jogos. E não a tentar. Por que que estourou jogadores? Estourou jogadores porque ele queria dar cargas excessivas em horários extenuantes, não atentando para o departamento de performance que dizia, ó, esse jogador vai estourar. Não. E acabou estourando. Você viu que Cauli... Era confusão. Era treino demais e na hora de botar para o jogo ele mudava. Os caras estavam mortos. E outra, o Cauli. Cauli machuca, chama, vai na beira do campo. Após 32 do primeiro tempo, era para ele tirar o jogador ali. Ele faz o cara permanecer até os 8, 10 do segundo tempo. Potencializou a lesão do cara, então faltava um pouco de percepção dele e de relacionamento com as outras pessoas do clube. Presta atenção, ele está com um agulho ferido. Por que? Depois de três meses saindo do Bahia. Ele deve estar falando do Bahia ainda. É. E a casa do passado já, para a sensação, ele não queria sair do Bahia. Ele esperava que caísse para ele ter razão. Presta atenção. Não caía ou perdeu o pedido. Ele não achava que ia sair do Bahia. Ele não queria sair do Bahia. Então ele está com um agulho ferido. Então o Bahia mexeu muito com ele. Mas depois, esse tempo todo, ele fala do Bahia ainda, pô. Ele está mexendo. O governador tem que saber conviver com as derrotas. Você perde muito mais do que é doer. No futebol em geral, né? No futebol em geral. Senão você seria campeão todo mundo. Senão tem que ir para outro mundo.